Um cigarro Um cigarro Um cigarro Um cigarro Um cigarro Some cigarro Sign a little pussy Música Menino, não morras Porque a lua enxerga vai se levantando o mar De prata e de ouro As águas de arém No morro rosa agora Vem ver o luar Menino, não morras Porque a lua enxerga vai se levantando o mar São de prata e de ouro De água e de areia No morro rosa agora Vem ver o luar Menino, não morras Encelera então Menino, não morras Menino, não morras Porque a lua enxerga vai se levantando o mar De prata e de ouro De água e de areia No morro agora Menino, não morras 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal